Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de seis mais um. Então, aqui é só fazer seis, mais seis, mais seis, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira. Então, para começar, vou fazer mais duas correntinhas. Tá? Então, aqui, um, dois, três, aqui na quarta correntinha, meio ponto alto. Essa carreira, eu vou fazer meio ponto alto para cada ponto. Então, vou seguir fazendo assim até o final. Carreira dois. Uma correntinha, vou virar. Então, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. agora é só repetir três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha pulo um no seguinte um ponto baixo mais uma vez uma correntinha pulo um no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo um no seguinte um ponto baixo e assim eu vou aqui para terminar uma correntinha pulo um aqui no último um ponto baixo tá carreira 3 uma duas três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas agora eu vou fazer assim vou vir aqui nesse espaço pulo esse espaço tem no próximo faço um ponto alto uma correntinha volto aqui nesse espaço que eu pulei e aqui eu faço mais um ponto alto formando assim o ponto x tá então agora é só repetir duas correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo duas correntinhas agora eu vou repetir o ponto x então eu pulo aqui um espaço vem aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha volta aqui no espaço onde eu eu pulei faço um ponto alto tá duas correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo então aqui para terminar eu faço duas correntinhas bem aqui no último ponto e faço dois pontos altos aqui para terminar tá então bom agora eu vou fazer a carreira 4 uma duas três correntinhas aí vou virar aqui aqui no mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui no ponto baixo um ponto alto dois três três quatro cinco pontos altos tá aqui eu vou fechar uma pipoca assim dessa forma ok vou vir aqui no meio do ponto x onde tem essa correntinha e aqui eu vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha e vou repetir aqui mais dois pontos altos ok então aqui no ponto baixo é só repetir a pipoca tá então aqui dois três quatro e cinco aqui vou fechar a pipoca ok ok e aqui no meio do x onde tem essa correntinha e aqui no meio do x onde tem essa correntinha eu faço o leque com dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos ok então é só seguir fazendo assim então aqui no último ponto eu vou terminar fazendo aqui um ponto alto dois três pontos altos tá então agora é só voltar a primeira carreira então aqui eu vou fazer duas correntinha vou virar e vou fazer meio ponto alto para cada ponto então aqui um no seguinte mais um tá aqui na pipoca eu faço um e aqui no leque e aqui no ponto alto aqui no seguinte e aqui na correntinha tá e é só fazer assim meio ponto alto para cada pontinho e o ponto pipoca é uma gracinha né então é isso gente se vocês gostaram deixa o meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau mas yeah e aí e aí e aí